Música Bom dia, boa tarde, boa noite Para vocês que nos assistem a partir de agora aqui pela nova TV Canal 14 Está no ar o programa Depois da Sela Abençoando vidas Isso aí, eu aqui apresentador Sérvulo Júnior Tenho dito, sou autor desse livro aqui A Sela, uma autobiografia eletrizante Se você ainda não leu, não comprou, está perdendo seu tempo No intervalo aqui tem detalhes de onde esse livro está à venda E é uma história real, contada de maneira simples e objetiva Sem sensacionalismo, porque já é uma história forte demais O programa dessa semana, talvez aqui, pelo menos para mim Seja o programa mais emocionante de toda essa série Nós estamos fechando hoje um ciclo de três meses de programação E esse é o 12º programa E ele vai ser especial, você vai entender no final O porquê A gente já vai para um breve intervalo Mas antes, eu queria salientar aqui Na semana passada Nós estivemos ali na Comunidade Bíblica do Amor Celebrando 25 anos de fundação Isso aí, a gente fez aniversário de 25 anos de igreja No dia 8 e comemoramos no dia 11 Foi uma festa magnífica, muito bonita E eu queria deixar aqui um abraço especial A uma família que esteve lá com a gente A todas, mas em especial aqui a família Rosa A dona Marina, a Daniela, o Rafael Os seus filhos, seus netos Um beijão para todos vocês Vocês fazem realmente parte dessa história Nós amamos muito vocês Então vocês são bem-vindos a estar conosco Sempre que desejarem É uma honra e um prazer inestimável estar com vocês Programa Depois da Sela Eu também preciso fazer um agradecimento especial Aqui ao meu amigo Leonardo Da Auto Peças Furacão Que tem ajudado a manter esse programa até agora O programa Depois da Sela Vai para um breve comercial E a gente volta já Aguardo você, não sai daí não Alô amigos, aqui é Sérvulo Júnior Autor de A Sela É isso aí Uma autobiografia eletrizante Que você precisa conferir com certeza Nesse livro eu conto como eu nasci Como eu fui criado Envolvimento precoce de 11 para 12 anos de idade Com as drogas E diversas tentativas de ressocialização fracassadas Até chegar aqui na Sela E realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Esse é um livro espiritual que eu tenho certeza que vai mexer com você Vai te ajudar a entender com coisas ruins que estão acontecendo na sua vida Quero aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos os meus patrocinadores Essas pessoas que investiram nesse livro Para que ele pudesse ser feito a primeira edição Quero mandar um abraço aqui para a Autoescola Friburgo Bazar Opção Coiote Saf Doce Mania Arena Nova TV Adriano José Pepe e Gabriel Supermercado São Lucas lá 50 anos Parabéns Vermar Home Center Imagem Virtual Cartoon Vestilo Mais que 3 Supercias Mercado também Lá de Califórnia Móveis QGAM Com abraço lá para o Geraldo e Dona Ângela Maria Sacoleira GM Material de Construção E é claro Minha Igreja Amada Comunidade Bíblica do Amor Esse livro é uma autobiografia eletrizante Que vai mexer com a sua vida Eu tenho certeza Ele está à venda Lojas Cânticos de Sião Que fica ali no centro Próximo a Alberto Brown Na Galeria São José Ele está à venda também Na Arabesco Que fica na Alberto Brown Está à venda na Semeando Está à venda aqui em Olaria Na Celestial Livre E está à venda também lá em Conselheiro Na Casa da Bíblia E você também compra esse livro comigo É claro Através do telefone 99763-8006 Que está passando aqui na barra do programa E também me adiciona lá no Facebook Servo de Freitas Pinto Vai ser um prazer ter você como amigo A Cela Uma autobiografia eletrizante Que vai mexer com a sua vida Um abraço Muito bem amigos Estamos de volta com o programa Depois da Cela E como eu disse aí Foi muito linda lá A apresentação De todos os ministérios da igreja No dia 11 Lá onde nós comemoramos Estava presente também lá O Tio Wilson E outras famílias Que ajudaram a fundar aquele lugar Foi uma festa muito linda Muito emocionante E o programa dessa semana Eu creio Que pelo menos para mim Vai ser o mais emocionante De toda essa série dos 12 Que a gente está encerrando hoje A gente vai falar sobre um tema Que é muito importante Eu escrevi nesse meu livro aqui No capítulo 9 Perdendo Tudo As decepções É uma coisa muito interessante Que aconteceu comigo E uma das coisas Que a gente como ser humano Como pessoa Como homem, mulher Seja lá o que você faça Da vida Na sua área Do trabalho Da sua formação A gente precisa lidar Com as decepções E com as frustrações Se a gente não aprender A lidar com esse sentimento Da frustração A gente sempre vai Para o fundo do poço E meus amigos Inevitavelmente A vida é muito dura A gente não vai vencer Todas as batalhas E quando a gente Perde uma batalha Não significa Que a gente perde a guerra Mas a gente tem que Tomar cuidado Na hora da perda Para a gente não botar Outras coisas importantes A perder Eu no capítulo 9 Nesse meu livro Lá na página 149 Eu relato No capítulo inteiro Sobre perdas E decepções Que eu tive Em projetos Em trabalho E eu estava lendo Hoje Uma coisa que me deixou Me fez refletir E pensar Sobre como eu agi E como a gente age Ainda hoje Eu, você Como que a gente age Na hora da perda Na hora da derrota Tem um amigo meu Que costumava dizer Uma coisa E isso é muito verdade A coisa está ruim Ah, tá Nada está tão ruim Que ainda não possa Fazer piorar Às vezes A gente está Numa situação ruim E por causa Do desespero A gente faz Essa situação ruim Se tornar ainda pior Isso é possível Se a gente não Tomar cuidado O sentimento De frustração Ele deixa A gente desconcentrado Ele faz a gente Ter outras perdas Que não seriam necessárias E isso aconteceu comigo Naquela época Eu fazia muitas Campanhas políticas Era chegado aí O povo E quem faz campanha Sabe como é A gente investe grana A gente investe tempo A gente veste a camisa De um candidato E a gente acredita Muito num projeto E meu amigo Ele não dá certo Para todo mundo Alguém tem que perder Ou seja Se tem três Quatro Cinco pessoas Buscando um lugar Uma cadeira E só tem uma vaga E tem quatro pessoas Buscando Três vão perder E o que essas pessoas Vão fazer Quando perder É muito importante Porque elas vão Continuar vivendo E eu me recordo Que numa dessas Últimas tentativas Minhas De política De estar associado Às pessoas Que governam Aqui O nosso município Em especial A gente sofreu Uma derrota E era um projeto Que eu acreditava E confiava muito E não deu certo A gente perdeu Mas tudo bem A vida continua O problema é Que a perda A frustração Ela foi tão grande Que ela gerou em mim Um processo De autodestruição É isso que acontece Às vezes Quando a gente perde Quando a gente não consegue Alcançar os nossos objetivos Aquilo que a gente gostaria Quando as coisas Não acontecem Da forma Com que a gente esperava Imaginava Ou até trabalhou Para que acontecesse Às vezes a gente se perde E a gente entra Num estágio De autodestruição Ou seja Já que eu não consegui Então se dane Que acabou o mundo Eu já estou sujo mesmo Então o que é um pingo Para quem está molhado E isso acontece muito Com a gente Quando está na igreja A gente vai para a igreja Se conserta Se converte Se conserta Larga um monte De vícios De manias De coisas Passa a viver de um jeito E uma hora na vida A coisa aperta O dia mal chega Para o bom e para o mal E quando esse dia mal Chega na gente A gente tem que tomar cuidado Para sofrer Apenas uma derrota De uma batalha Mas não jogar a guerra toda De ralo Porque a gente perde E quando as coisas Não acontecem da nossa forma Da forma com que a gente gostaria Às vezes a gente fala Já que não deu certo Então eu vou tocar um terror Eu vou largar tudo Eu vou voltar para trás Eu vou dar para o mundo Eu vou acabar com tudo E não é por aí meu amigo A gente perde uma batalha Mas a gente tem uma guerra pela frente Perder faz parte da vida E a gente precisa aprender a perder É nesse ponto que eu quero chegar Eu disse aqui no meu livro Eu vou ler aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A partir do oitavo parágrafo Mas eu vou dizer aqui Foi difícil aceitar Mas era a realidade Eu tive mais uma grande decepção na vida Dessa vez Por causa de uma derrota Em um projeto Em que eu confiava tanto Como essa já era a quinta decepção Eu não tive mais forças para reagir Dessa vez a paulada havia sido tão forte Após aquela derrota Que eu não resisti O único companheiro que veio ao meu encontro Foi um sentimento depressivo e perigoso Que me levou ao início de um processo de autodestruição Ou seja, às vezes a gente perde A gente não consegue alcançar os nossos objetivos E por causa disso A gente entra em depressão E começa um estágio de autodestruição Ou seja, isso aqui não deu certo Eu vou destruir isso aqui também Eu vou acabar com a minha vida Eu vou largar meu emprego Eu vou largar minha mulher Eu vou tacar fogo no mundo Não vai adiantar A gente perde Faz parte perder A gente precisa aprender a perder A gente louva e glorifica a Deus Quando tudo vai bem A Bíblia diz Aquele que está feliz Cante louvores Se alegre Mas aquele que está triste Ore Então é necessário Que a gente quando perde Ou sofre uma perda Uma derrota Ou quando as coisas não acontecem Da forma com que a gente gostaria A gente não entre nesse processo De autodestruição A gente não põe outras coisas a perder Só porque uma coisa que a gente queria Não deu certo A gente precisa ser equilibrado A gente precisa se controlar Eu tenho pregado nesse programa aqui Exatamente aquilo que tem acontecido Na minha vida Tudo que eu tenho vivido Eu tenho falado A Bíblia diz Que a boca fala Daquilo que está cheio O coração E hoje não poderia ser diferente Eu vou ler um versículo Para não ficar só Nas nossas palavras E esse versículo Ele se encontra em Abacuque É um livro Do Velho Testamento Um dos pequenos Menores profetas Livro de Abacuque Capítulo 3 Versículo 17 e 18 Na verdade são dois versículos E Abacuque Ele estava vivendo ali Uma época de perda De tragédia De tristeza De escassez E ele disse uma coisa muito bacana Diz assim Abacuque 3 Versículo 17 e 18 Porque ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Ainda que decepcione o fruto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas do curral Sejam roubadas E nos currais também não haja gado algum Todavia Eu me alegrarei no Senhor E exaltarei No Deus da minha salvação Olha o que esse cara foi capaz de dizer Ainda que a figueira não floresça Ainda que o campo não tem fruto Ainda que eu fique decepcionado Com a colheita lá das oliveiras Ainda que os campos não produzam o fruto E o alimento necessário para a minha mesa Ainda que as ovelhas sejam roubadas do curral E que no curral também não haja gado Não haja leite Não haja alimento Não haja sustento Todavia Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação Eu vou seguir em frente É isso que tem que acontecer Ainda Que as coisas não aconteçam da forma com que eu quero Ou com o que você quer Ainda que a gente seja decepcionado Pelo fruto do nosso trabalho Aquilo que a gente se desgastou E tentou E correu atrás E investiu Ainda que todas as coisas Que a gente conspirou E fomentou Para que dessem certo Na nossa vida Ainda que elas deem Todas erradas Todavia Ou seja Ainda assim Eu vou me alegrar em Deus Eu vou permanecer no caminho Isso acontece muito na casa de Deus As pessoas vêm para Cristo Começam uma vida nova E começam a colocar degraus E vão crescendo E vão crescendo E vão caminhando E vão ganhando espaço Na terra e no céu Até que uma hora Uma coisa dá errada Aí a pessoa fala Ah não vou ser mais crente não Vou voltar para o mundo Vou beber Vou fumar Vou cheirar Vou trair Vou explodir Vou roubar Não adianta ser certo Não adianta ser justo Ei Calma Calma A gente não pode se autodestruir Porque as coisas não aconteceram Da forma com que a gente pensa A Bíblia diz em Provérbios Que o nosso coração Ele propõe caminhos Mas o Senhor é que dá a resposta dos passos O coração do homem propõe seu caminho Mas é o Senhor que dá a resposta Ele é que guia a gente Às vezes a gente acha que As coisas Ah mas isso ia ser tão bom E não é Tem coisas que Deus faz E que Deus não faz Que a gente não entende agora A gente só vai compreender isso mais tarde Quando a gente amadurecer Quando a gente tiver com a mente mais aflorada Mais aberta Enxergar a coisa de um jeito total Mas quando o dia mau chegar para você Quando acontecer na sua vida Porque isso vai acontecer Um dia a gente vai perder Não tem jeito Se algum pastor Se algum homem de Deus Se colocar na sua vida Dizer que você só vai vencer Que você só vai ganhar Amigo eu sinto te dizer Mas ele está equivocado O que Jesus falou para a gente No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Ou seja Vai em frente Ele não falou No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E vocês vencerão Não No mundo tem de bom ânimo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo É possível Mas também é possível Que a gente Se embarrere no caminho E não consiga alcançar Tudo aquilo que a gente quer É importante nessa hora Que a gente não se autodestrua Que a gente não regrida Que a gente não dê um passo Para trás Que a gente não negue a fé E jogue de ralo Tudo aquilo que a gente Construiu até aqui É Por que que eu estou dizendo Todas essas coisas Meu amigo Essa semana eu estava Vendo Ouvindo E vendo um clipe Do Delino Marçal Aquela música que ele diz Se Deus fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se ela fechar Ele continua sendo Deus Eu não adoro Deus Por aquilo que ele faz Eu adoro pelo que ele é A gente tem que adorar a Deus E estar com Deus E ser crente Ser certo Ser honesto Ser justo Ser uma pessoa equilibrada Não por aquilo só que Deus faz Na nossa vida Mas por aquilo que ele é Ele é Deus Eu estou dizendo Todas essas coisas aqui E eu disse que no final do programa Você conseguiria entender E aí agora a gente vai Entrar para a parte emocionante Pelo menos para mim Por que? As coisas para mim também não deram certo Como eu esperava nesse momento Eu comecei esse programa aqui Há cerca de três meses E eu imaginava que no terceiro Por quarto mês Eu teria conseguido alcançar uma cota De patrocinadores que poderiam Me possibilitar continuar E isso não foi possível Mas o bacana disso tudo É que os meus planos Eles deram errados Mas Deus Continua sendo Deus Eu estive aqui Conversando com o pessoal Aqui da Nova TV E eu vou ter que parar Esse programa agora Na verdade Esse é um dos últimos programas Que eu vou fazer aqui E eu vou parar janeiro, fevereiro Pretendo voltar em março Se Deus quiser Se Ele permitir E isso me foi muito penoso Doloroso Por quê? Eu fiz tudo O que eu tinha que fazer Eu corri atrás De pessoas E patrocinadores Eu bati nas portas possíveis E nas portas impossíveis Mas elas não se abriram Faz parte Os meus planos Eles deram errado Mas os planos de Deus Vão continuar Indo além Eu vou ter que parar Por aqui Mas Deus Não vai parar A sua obra Por causa de mim Ele vai continuar E se Deus quiser Se Deus permitir Em março Eu estou de volta Se Ele não quiser Se Ele não permitir Amém Eu estarei fazendo outra coisa Mas o importante É que Deus Continua sendo Deus Dessa vez Eu não vou apertar O botão de autodestruição Na minha vida Porque eu aprendi Na cela Na prisão Que eu não devo Fazer mais isso E em nome de Deus Eu quero que você Aprenda com essa Minha experiência E absorva isso Para você Esse ano Não foi bom Para ninguém Esse ano Foi um ano De perdas De tragédias De crises E mais crises E mais tragédias E aperto financeiro E dificuldades E muitas pessoas Tiveram que abrir mão De coisas Que gostavam De planos De projetos E esperavam também Que tivesse um retorno Do seu comércio Da sua vida Do seu trabalho E não tiveram Então eu quero dizer Para você Nesse fim de ano Natal está aí Não aperte o botão De destruição Da sua vida É apenas uma batalha Que não deu certo Mas você já teve Tantas batalhas Até aqui E tem tantas outras Para lutar A guerra é muito longa Você está na vantagem Não se autodestrua Porque não deu certo E é isso que eu vou fazer Hoje Eu botei A melhor roupa Que eu tinha Para botar Passei o melhor perfume Cortei o cabelo E a minha filha Agora Quando eu estava Saindo de casa Ela me disse Pai Você vai gravar O último programa Nem parece Parece que é o primeiro É porque Quando as coisas Dão erradas Para a gente A única coisa Que a gente pode fazer É dar um grito De glórias A Deus Como eu li Ainda que a figueira Não floresça Hoje E é isso que eu espero Em Deus Que você faça Quando as coisas Não derem certo Quando as coisas Não acontecerem Da forma Com que você imagina Quando você não conseguir Alcançar as suas metas Os seus objetivos E tiver que parar Tiver que aceitar Uma derrota Uma perda Bom, não deu A gente tem que tentar De outro jeito Mas a gente tem que continuar Porque Deus Ele continuará Sendo Deus Ainda que a gente fale Ainda que a gente Não alcance Mas ele alcança Ele é Deus E como eu disse No início Palavras de um amigo Meu da prisão Nada está tão ruim Que a gente ainda Não possa fazer piorar Então a gente tem Que ter equilíbrio A gente tem que matar No peito Reconhecer Que a gente falhou E procurar outro meio De seguir em frente E não retroceder Não jogar fora Tudo aquilo Que a gente construiu Não é porque Eu não consegui Alcançar os meus patrocinadores Para continuar Com o programa Agora sem parar Que eu vou desistir Que eu vou parar Que eu vou sair da igreja Que eu vou largar Não Eu vou continuar Seguindo Eu vou usar esse tempo Que eu vou ter que ficar Parado fora do ar Para trabalhar Para buscar mais Para ver onde eu errei Procurar acertar Para adquirir mais experiência Para estudar Para me aprofundar mais E se Deus quiser Eu estarei de volta Se Ele não quiser também Eu não estarei Estarei fazendo outra coisa O programa Depois da cela Dessa semana Vai ficando por aqui Eu vou deixar um vídeo Aqui para você Assistir Do Delino Marçal Quero desejar A todos vocês Um Feliz Natal Saiba que Cristo também Ele sofreu Muito Por causa do trabalho Que Ele tinha que fazer Aparentemente 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 Para muitas pessoas Do mundo Hoje em dia Muitas pessoas Que não acreditam Na palavra de Deus Na Bíblia A morte na cruz Ela foi a maior derrota Muitos judeus Esperavam um Cristo Que ia descer da cruz Que ia acabar com todo mundo Mas Jesus veio Para morrer na cruz Por mim E por você E na verdade A gente olhando Poxa Mas o nosso Salvador Morreu Mas era isso Que tinha que acontecer Às vezes a gente Não entende Os planos E os propósitos De Deus Mas Ele é Deus Ele sabe mais Do que a gente E Jesus veio E Jesus Eu me recordo Lá em Lucas Quando Ele diz No Getsemane Pai Se possível for Passa de mim Esse cálice Eu não quero perder Eu não quero morrer Não quero passar por isso Mas faz a sua vontade E a vontade de Deus Ela é feita E ela tem que ser respeitada E por isso Que nós estamos aqui hoje Entregando esse programa Aqui nas mãos de Deus Eu quero agradecer A todos vocês Que me acompanharam Até aqui Todos vocês Que me emprestaram Os seus ouvidos Que curtiram Lá no Facebook Que participaram Comigo lá no WhatsApp Que mandaram Mensagem de retorno Muito obrigado Pelo teu carinho Pela tua audiência Vocês aí Meus amigos Lá da comunidade Bíblica do amor Irmão Wagner Irmão Célio Irmão Carlinhos E Todos os irmãos Que me ajudaram A manter Esse programa No início E tenho acompanhado Até hoje Leonardo Da Alpeças Furacão Muito obrigado Pela tua ajuda Aqui E é isso aí Minhas irmãs A gente vai parar Por aqui Em março Se Deus quiser A gente está de volta Com o programa Depois da cela E lembre-se Na sua vida Quando chegar o dia mau Quando tudo der errado Não se destrua Glorifique a Deus Como eu fiz aqui hoje É isso que você deve fazer Essa é a mensagem de Deus Para a sua vida Para o teu Natal Um feliz Natal Para você Um beijo Para a minha família Um beijo Para a minha amada igreja Comunidade Bíblica do amor Um feliz ano novo A todos E que nesse novo ano A gente possa ter Novos desafios E vencer Novas batalhas Aceitar as derrotas E uma palavra Que eu posso desejar E deixar como presente Para todos nós Resiliência É o que a gente precisa ter Quando a gente perde Resiliência É a capacidade Que o indivíduo tem De se recuperar Das perdas Traumas Tragédias Aprender com elas Se fortalecer E não errar mais E até ensinar os outros Resiliência Capacidade De se recuperar De perdas Tragédias Traumas Aprender com elas Se fortalecer Por causa delas E ajudar outras pessoas No futuro Com essa experiência É o que eu desejo Para você Feliz Natal Boa resiliência Para você Ano novo agora Que tenha resiliência Na minha vida Na sua vida E que a gente possa Realmente fazer Aquilo que a gente deseja Aquilo que está No nosso coração Que a gente consiga Romper essas barreiras Eu deixo aqui um abraço E esse vídeo Para vocês Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Ele continua Sendo Deus Eu não adoro Pelo que ele é Mas sim Porque ele faz Haja o que houver Ele sempre será Deus Um beijo Fica aí com o vídeo Até ano que vem Se Deus quiser Em nome de Jesus Eu estou sentindo Jesus aqui Neste lugar Alguém Me encontrou No aeroporto E disse Rapaz Você é o Delino Não é Eu disse para ele Sou eu mesmo Conheci você Através de uma canção Que você escreveu Para um moço Lá da minha cidade Esse rapaz Ficou conhecido Lá na nossa cidade Eu queria te fazer Uma pergunta Eu disse para ele Faça meu irmão No nome de Jesus Ele falou Rapaz Você não tem medo De ficar escrevendo Canções Para as pessoas Porque as pessoas Tornam-se conhecidas E você não Fica conhecido Eu disse para ele É verdade Eu nunca tinha parado Para pensar isso Mas Para quem não me conhece Eu sou o Delino Marçal Eu sou o filho mais novo De uma mulher solteira Que teve nove filhos E a minha casa Tinha tudo Para dar errado Papai saiu de casa Tinha seis meses de vida Mas um dia A mamãe chegou Dentro de uma igreja E levantou as mãos E disse para ele Eu recebo Jesus Como o Senhor Da minha vida Minha mãe recebeu Jesus Como o Senhor Da minha vida O Senhor Da vida dela E o fato dela Ter recebido Jesus Salvou toda a nossa casa Então o maior testemunho Que eu carrego é isso Não é que eu tenho um carro Não é que Deus Me deu riquezas Não O maior testemunho Que eu acho Que um homem Pode carregar É que Deus Entrou na sua casa E salvou a sua família E ali no aeroporto Alguém disse para mim Você fica dando canções Para as pessoas As pessoas Tornam-se conhecidas E você não fica conhecido Mas eu me lembrei um dia Dentro de casa A minha mãe É uma pastora De setenta e seis anos E a minha casa Sempre foi a casa do manto Alguém conhece o manto A minha casa Sempre foi uma casa De oração Quantas vezes Eu cheguei na minha casa Dentro do quarto Tinha irmão orando Mas eu não tinha problema não Eu já entrava no manto também E ele fazendo essa pergunta Um dia eu me lembrei Quando Num período natalino A minha mãe Com nove filhos Ela Eu percebi que todos Os meus amigos Estavam com roupa nova Tênis novo Porque é uma tendência Dos brasileiros No período natalino Todo mundo tende a gastar E isso é bom O povo fica mais bonito Mas a minha mãe Não tinha condição De comprar roupa Então eu voltei Para dentro de casa Falei para a mamãe Mamãe do que vale Servir a Deus Os meus amigos Nem crentes são Eles tem roupa nova Tem tênis novo E eu me lembro Da mamãe me chamar No canto E falar Filho Eu vou ensinar algo Para você nunca mais Se esquecer Nessa casa Nós não servimos A Deus Pelo que Ele dá Nessa casa Nós o adoramos Pelo que Ele é Aleluia Eu me lembro Que ali mesmo No aeroporto O Espírito Santo de Deus Colocou duas respostas Nos meus lábios E eu com toda a educação Me dirigi àquele moço E disse para ele Primeiro Deus não me chamou Para fazer o meu nome Ser conhecido Deus me chamou Para fazer o nome Dele ser conhecido E a segunda resposta Que eu dei àquele moço Foi a seguinte resposta Eu disse para ele Aprendi com uma mãe Ainda na infância Que se Deus fizer Alguma coisa na minha vida Ele é Deus Mas se Ele não fizer nada Ele continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Dele vem o sim E o amém Somente dele Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Mas se não der Continua sendo Deus Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Não está firmada Eu vou Se Deus Se Deus quiser Se Deus quiser Se não quiser Se a porta a mim Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus